Quando um assunto muito delicado, que é a história do crédito, a gente pode fazer muito, o setor produtivo, ele tem uma capacidade de geração de emprego muito rápida e especialmente no semiário. Eu digo muito que as cidades já estão cheias de problemas. Na cidade de Natal não, é você transformar emprego só para Mossoró, para o centro urbano de Mossoró, você vai tornar Mossoró com os problemas de transporte, de saúde pública, de falta de saneamento, deixem as pessoas na zona rural. E a agricultura, com investimento, com operações de crédito que facilitem a vida do agricultor, ele vai gerar um emprego muito rápido. O Rio Grande do Norte, com a chegada das águas da transposição do São Francisco, com a construção, a conclusão de Oiticica, a gente levou mais ou menos aí uns 40, 50 anos, desde que Davi Quinol, que não foi a Maísa, foi um americano, Davi Quinol trouxe a primeira mangueira para fazer gotejamento aqui, a gente tem hoje mais ou menos 50 mil hectares irrigados. A gente tem condições de dobrar isso de hoje. Eu tenho uma China querendo comprar melão e a gente estava conversando sobre a China aqui. O melão que a China quer comprar hoje é todo melão que o Rio Grande do Norte produz. Todo. E eles querem comprar tudo.